Saúde não tem pressa, o resto não tem pressa Eu quero me inventar, vou preparar Saúde é bom pra todos, com barriga e muita Isso é legal, ei, 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 ei Bom dia, bom dia Eu filmo assim, depois eu coloco a música, eu faço uma música, eu vou violar Pera aí, vou assistir o que vai em fantasia O sonho é da maneira, aqui mesmo? E aí, o que significa o esporte, o exercício? E quais vocês têm? 48, mora aqui mesmo? Nasci de criança aqui Tá certo? Aí eu fiz a música Bimbi com música lá Saúde que interessa, o resto não tem pressa Quero movimentar, ei, 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 ei Imitando lá Jardineira lá Então eu fiz a musiquinha Agora Como tinha lá 3.370 vídeos Que tá parado lá Não é quem saiu fora Eu descobri uma coisa Acho que não saiu fora não Acho que o Cara, só da minha cara Eu acho que é isso, rapaz 3.360 vídeos Agora tem mais outros lá, mas vai dar 3.660 Eu quero chegar a 5.000 vídeos Que loucura né rapaz Tô batalhando essa É, eu tô batalhando Tô batalhando isso aí Aí, é, como diz o outro, né? Que a Bíblia e Guina Eu fiz 3, 4 vídeos aqui E só da música Aquele bairro forte Que a Bíblia e Guina Ainda é minha mãe que tá ali Ali na rua Fui da luz ali Já vem embora ali Boa Circa Boa Circa Boa Circa Boa Circa Fantasia Se eu dito a Boa Circa E já vai sair daí Não vai? Aí depois vai ter Boa Circa Boa Circa Fantasia Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se é assim É, separado Aí, ou assim Aí E S Q do Q V A e Isso, isso, isso Aí essa primeira música aí É Cidade Arrhenes Lá onde eu trabalhei lá, né? E... Eu estou divorciado Minha ex-escola tá lá Meus filhos tá lá Mas só que eu conheço lá Eu fiz a música, né? É porque eu... Acredito em fazer... Fazer a novela Você vai ter a gente Fazer a novela Rio Tchedei Fazer a novela Olá Pai Já tá falando Rio Tchedei Pode ser até melhor do que o Pancanal, né? Eu peço É, é... Ah, eu coloquei Violão Depois eu coloquei a patucada Depois eu coloquei a gaiva Mas na verdade isso aí fica melhor ainda se colocar... Ela é... Colocar na clássica, né? Colocar o piano O violão O piano E... E... O violino Aí fica melhor aí Mas é isso aí... Porturão O senhor vai querer? O senhor Nelson Agora é isso, viu? Muito legal Isso aqui é muito bom Isso aqui é um exercício tanto Isso aqui é... Bom demais Tá, se tá tiradinhas lá é... Eu vou falar que era... Pertencia a Goianazes E hoje é um bairro Mas cresceu tanto... Cresceu tanto... Cresceu tanto... Cresceu tanto... Eu acho que... De repente, né? O policial é o município É o assassino do município Eu não perdi a separação Eu não sou o município Mas só a gente tem muita coisa na faca Prazer tudo, né? 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 Fórum, os bancos Fazer tudo, né? Tem muita coisa pra fazer Mas só que lá... É... Chegando no metrô Aí o trem lá O trem lá, rapaz O trem de morrida as coisas A sensação de... Vai pra Ribeirão Pires Você já viu ali... Paz! Onde você tem ali, ó... Ali já são o metrô Na lotrina e tal E aí está com a pertinho Ó, a vitória Não, não... Vai no cara dentro do trem ali Com a troncha na lua ali Tá aí... Faz o aniversário É... O problema desse tipo Não pode ser Doce de cidade O pessoal ocupa... Não maga cidade trabalha Não maga cidade trabalha Não, é só que não peces, né? Não sou advogado Não sou nada Não sei... Não consegui ser advogado Não consegui ser carovel não Não conseguir ser programador apresentar um programa da prisão, de rádio, mas é a vida né, mas só que eu tenho 29 anos aí que eu vou fazer 30 anos de ideias, barras, revelações. Foi lá em 1993, eu comprei o cardezinho do barro da felicidade e vou começar uma das ideias, e depois um barro, um barro e um freio mais um cardezinho do barro da GQ, e não posso provar, manda a ideia dela, nos compreendem bastante, porque ele deve dividir para o senhor, manda a ideia para Deus, e aí, assim, obrigado, professor, vamos pagar. Tchau, tchau.